A Bíblia é um livro especial Com ela aprendo mais sobre Jesus Ele é meu grande amigo, eu quero conhecer mais Vou ler a Bíblia todo dia, mais e mais Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta Vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho Sei que Deus vai falar comigo A Bíblia é o pão que alimenta A fome que está em meu coração A fome que eu tenho É a palavra de Jesus Que me cura e fortalece Vou ler a Bíblia todo dia, mais e mais Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta Vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho Sei que Deus vai falar comigo Sei que Deus vai falar comigo Sabe gente, a Bíblia é um livro muito especial Nela, Deus colocou uma coleção de livros Que nos ensinam tudo o que precisamos saber Sobre quem Ele é E sobre a vida que Ele tem para nós Por isso, é importante nós conhecermos Todos os livros da Bíblia E nesta hora, vamos cantar juntos Quais são estes livros? Gênesis, Jesus do Levítico, Números Deuteronômio, Josué, Jesus, Ruth Samuel, Samuel Reis, Reis e Crônicas, Crônicas Esdas, Nemias, Estejó Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares Isaías, Jeremias e Lamentações Ezequiel e Daniel Roséia, Joel, Amozobadias Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque Sofonias, Acheus, Zacarias, Malaquias Os trinta e nove livros então Do Velho Testamento a questão Mateus, Marcos, Lucas e João Atos Romanos, Coríntios, Coríntios Galatas, Efésios, Filipenses Colossenses, Tessalonicenses Tessalonicenses Timóteo, Timóteo Tito, Filemón Hebreus, Tiago Pedro, Pedro João, João, João Judas e Apocalipse de João Os vinte e sete livros então Do Novo Testamento a questão É isso aí Que coisa linda Essa nova geração vai aprender a Maravilha Amém? Amém! 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 Amém!